A minha idade é 74 anos, o meu nome é Josias Maroto de Brito, mas a cidade toda conhece mais que o irmão Josias. Com 16 anos de idade, eu já toquei na primeira novena, depois que aprendi a soprar esse negocinho, eu domino ele, eu toco pouco, mas o que faço, faço bem feitinho e me sinto bem feliz. A minha idade, eu já toquei na primeira novena.